Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje é para a gente esclarecer algumas dúvidas entre o Sinarme e entre o Sigma. E a gente falar alguma coisa de diferenças, vantagens de um, vantagens de outro, desvantagens de um, desvantagens de outro. E eu vou falar isso não pelo lado legal, até porque não tenho competência para isso, não sou operador do direito. Mas como usuário, usuário que convive com isso aqui quase que diariamente desde 2018, tá bom? E não é necessariamente a minha opinião, tá? A minha opinião, eu tenho uma opinião formada, devido ao tempo de trabalho que eu tenho com todas as duas instituições. Mas, simplesmente apontar aqui o que tem de positivo uma, o que tem de positivo a outra, o que tem de negativo uma, o que tem de negativo a outra, tá bom? Então vamos lá, falar primeiramente do Sinarme. O Sinarme é o sistema que é composto pela Polícia Federal, né? Onde é uma das divisões da Polícia Federal que trata de armas de fogo, tá? E foi criado em 1997. Desde então, começou-se emplacar, não é? Que todas as armas que foram, que eram de registro nacional espalhadas anteriormente pelos estados, fossem todas elas centralizadas e direcionadas para o Sinarme, para que houvesse um cadastro único, tá? Inclusive, lá na Lei nº 10.826, no seu artigo 2º, tem lá o parágrafo que diz que todas as armas serão cadastradas no Sinarme, inclusive armas de atiradores, tá? Por mais que isso pareça estranho para a gente, tá? A lei determina que todas as armas fabricadas, importadas, de qualquer origem que seja, devem ser cadastradas no Sinarme. E eu não sei o que acontecia, se o Sinarme tinha ou não tinha, tá? Mas é exatamente isso que aconteceu com o pedido desse recadastramento. Lógico que tem outras intenções por trás, mas não me interessa nem convém estar falando aqui. O que interessa é a gente se ater aqui no tema, tá bom? Então, o Sinarme, ele trabalha através de instruções normativas que regulamentam a Lei nº 10.826, tanto para posse, para porte e registro de arma de fogo, tá bom? E, assim, falando do porte, o porte é uma atribuição exclusiva do Sinarme, tá bom? Porque todos os outros são prerrogativas de função, conforme está lá previsto na lei, no seu artigo 6, onde eles determinam lá quais são as categorias que têm direito ao porte por prerrogativa de função, tá? E o porte de arma na categoria de defesa pessoal, ela é única e exclusivamente expedida pelo Sinarme. Só para que a gente comece a entender, quando se fala em porte de trânsito e porte de arma, e se confunde muito isso no meio do caminho, é que a atividade de tiro, caça, coleção e tiro, né? Que são os CAATs, é algo equiparado a uma posse de arma de fogo. A posse tem uma finalidade exclusiva, que é fazer a segurança da sua residência, da sua vida e do seu comércio, caso seja o caso. A posse da arma para atividade de tiro, caça ou coleção é também, basicamente, uma posse de arma de fogo. Porque os quesitos são exatamente os mesmos, né? Tirando alguns requisitos próprios aí para a aquisição do CR, que você tem que ir lá declarar a segurança do acervo, coisa que você atualmente está fazendo pela Polícia Federal também. Coisa que você tem que declarar o local de guarda, enfim. Você tem que estar afiliado a um clube de tiro, uma entidade de tiro, uma entidade de caça, enfim. Mas são, basicamente, os mesmos requisitos para você retirar o CR que são pedidos para a posse. E o que faz diferente a posse, pelo menos fazia desde 2017, o que faz diferente a posse para o CR é que o CR tem uma guia de tráfego especial, que é chamada de GTE. Essa guia que a gente tem, que antigamente poderia portar uma arma do seu acervo nos deslocamentos para clube, competição, enfim, manutenção, enfim. Essa guia era uma autorização especial. Ela não era algo que você pudesse dizer que era a mesma coisa do porte de defesa pessoal que é expedido pela Polícia Federal. Porque, embora o porte de arma de fogo na categoria defesa pessoal ele tenha algumas restrições, de uma certa forma você pode utilizá-lo em qualquer lugar, enfim, tirando as exceções lá de cultos evangélicos, shows, bancos, enfim. Tem algumas restrições lá, mas você pode usá-la. Usá-lo sem limite de horário, sem limite de local, enfim. É uma autorização para você andar armado o dia inteiro. O que não é a mesma coisa para o porte de trânsito, que é a guia especial, que ela tem uma finalidade específica. E tudo que você faz fora dessa finalidade, automaticamente te coloca em uma situação de ilegalidade, tá bom? E aí, falando do Exército, eu posso dizer que o Exército é uma das instituições mais arcaicas, não é? Que a gente consegue ter hoje dentro do nosso administrativo aí, do nosso serviço público. Porque o Exército ainda trata aquilo lá como se fosse um grande feudo, né? E o Exército manda, como se, conforme o Salles falou, com mentalidade ainda do presidente Geisel. Você chega lá dentro das repartições lá do Exército, ainda aquilo tudo verde ainda. E aí o Exército, o soldado lá tratando o assunto, enfim. Eu não vou ficar aqui apontando somente defeitos do Exército, como eu sei que a Polícia Federal também tem muitos problemas. E no meu entendimento, um dos maiores problemas que a gente tinha com relação à concessão dos certificados de arma de fogo da posse, era quando não havia uma padronização com a comprovação de atividade lícita, tá? Coisa que no Exército é muito mais fácil de você provar a sua atividade lícita, porque ele te dá diversas opções. E aqui, e na Polícia Federal, as opções que existem, tipo, o cara fala assim, eu sou o MEI, eu pago todas as minhas guias lá, as minhas das MEI, recolho lá a minha Previdência, e mantenho tudo em dia, enfim. Não emito nota, mas eu mantenho aquilo lá para que eu tenha uma formalização da minha atividade, e para que eu também tenha, eu possa estar apto para a Previdência Social, para a minha aposentadoria. E você apresentava somente aquilo para a Polícia Federal, e muitas das vezes, em locais aqui, principalmente aqui em Nova Iguaçu, eles não aceitavam aquilo. Aquilo tinha que vir complementado de alguma outra informação aí, do tipo um alvará que ele pedia, nota fiscal, nota fiscal de fornecedor, movimentação da empresa, se você tem, se você não tem. Quando você não apresentava aquilo, sempre o teu pedido de posse, ele era indeferido, né? E explicando que você não atendeu as exigências da lei, né? E, enfim. Quando você tem dentro da própria lei, quando ele esclarece lá o que é uma atividade ilícita, até uma declaração de próprio punho, dizendo que você trabalha, ela deveria valer. Mas, nesses casos aqui, em específico pela Polícia Federal, não valia de nada, enfim. Mas, eu vou convidar todos vocês, hoje, às 20 horas, para que a gente dê uma aprofundada a mais nesse tema aqui, de apresentar as vantagens e desvantagens de ambos os sistemas, né? E para ver se isso, de repente, vai ser bom, vai ser positivo ou não, né? Dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo agora, e é algo que está sendo muito falado aí da troca do SINARME, ele passar, desculpa, do SIGMA, ele passar a ser responsabilidade do SINARME. E aí, eu convidei para isso um grande amigo, meu irmãozinho Eduardo Azeredo, do canal Papo de Atirador. Ele já confirmou a presença. Eu enviei também uma mensagem para o meu irmãozinho Zanardo, do canal YouTube de datas, né? Que é um cara que também é um operador experiente, do segmento aí de documentação, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Exército. É um usuário do sistema, então, ele teria algo bastante relevante para trazer para a gente aqui, em comparação aos dois sistemas, o que tem o melhor funcionamento, o que seria mais benéfico para nós, que somos os usuários finais de ambos, né? Enfim, mas ele até agora não me respondeu, e eu estou aguardando o retorno dele para que eu confirme a presença dele também hoje às 20 horas. De qualquer jeito, eu vou esperar vocês hoje lá às 20 horas no meu canal. Convidem mais gente aí para poder assistir a live, vai ser bastante legal. Eu sempre sou bastante descontraído no que eu faço, né? E dois caras muito feras. Só relembrando novamente, a gente não vai abordar as questões jurídicas, porque nem eu, nem o Eduardo, nem o Zanardo somos operadores do direito, então, não temos propriedade para falar a respeito do tema. Mas a gente vai dar as nossas opiniões muito francas como usuários do sistema que nós somos, tá bom, galera? Então, espero vocês mais tarde, às 20 horas no meu canal, tá bom? Do mais, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.